salve salve galera beleza tudo certinho aqui ó vamos trazer uma novidade pra motinha eu vou dar início a um projeto de preparação nesse motor então aqui chegou o primeiro acessório que é o carburador vou trocar esse carburador aqui que é o original da moto está direto aqui na e vou colocar um carburador com um diâmetro maior então ele rende mais na moto inclusive na alta da moto é demanda mais gasolina então esse aqui é o suficiente pra fazer a moto melhorar digamos assim então bora abrir aqui o pacote acabei de pegar é um carburador da da curso um por jet vamos ver como que é aqui a caixinha a caixinha simples vamos dar uma olhadinha é dessa loja que comprei vem o adesivinho deles vamos colocar também aqui vem a entrada do coletor que é o adaptador pra provavelmente colocar esse carburador aqui vou mostrar aqui essa pecinha que vai aqui ó vai ser o adaptador pra meter pra encaixar ele vem as mangueirinhas aqui como que é power jet ele manda gasolina em alta né mais uma pecinha do coletor e o principal aqui e o principal o carburador a medida de carburador que é 28 milímetros e temos que colocar um 30 32 motorzão fuçado mas que 28 suficiente ele é guilhotina tá então conforme acelera ele abre aqui tem os ajustes dele de lenta né alta e baixa ó dá uma diferencinha fulpro esse aqui é o original e esse aqui é o 28 milímetros vai ficar top a motinha isso que é o início do projeto vai vir mais peças entre elas pra dar início o projeto da preparação é o motor que vai ser 190 cilindrados eu já comprei o kit da alto giro assim que chegar eu já vou abrir o pacote e mostrar pra vocês também e daí vou ter que ver um dia certinho pra poder fazer a instalação e mostrar como vai ficar mas de momento chegou o primeiro acessório que é o carburador tinha um que era da cor camaleão e outro que era cromado com acessórios cromados no carburador mas a intenção não é chamar tanta atenção então esse que já parece um originalzinho então vou deixar o link na descrição para comprar ele no mercado livre e é isso é só um vídeo básico mostrando o carburador e assim que chegar o restante das peças que eu encomendei vou fazer um videozinho pra vocês também então bora valeu galera fui e aí e aí